O processo reencarnatório exige tantas variáveis no seu planejamento que eu costumo dizer que no mundo não existe computador capaz de compilar todas as variáveis envolvidas numa encarnação. Por isso que nós precisamos de mentores e espíritos muito mais superiores ao que nós podemos imaginar aqui na terra. Com isso é levado em consideração uma série de condições biológicas, psicológicas, sociais e espirituais na hora da reencarnação. O autismo em si não é uma doença. Sintomas autistas podem aparecer em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de sequela de uma doença e não ser em si uma doença. Antigamente chamava-se autismo, o nome do autismo era a esquizofrenia precoce, porque pegava crianças. Então chamavam a criança que tinha autismo de esquizofrenia precoce. Por quê? Porque exatamente ela é lesada na parte em que ela não desenvolve a capacidade de responder ao que a afeta. Por isso que a criança fica naqueles interiorizadas, fazendo os movimentos giratórios, parece que ela não está ali, que ela não olha para você. Aí, tudo bem, descrevemos a doença. Para que as pessoas precisam nascer assim? Normalmente as pessoas, talvez, menos informadas vão falar que isso é karma. Eu costumo dizer que karma não é castigo. Na realidade, no meio espírita, a palavra karma não existe. No espiritismo, a palavra seria leis de ação e reação ou leis de causa e efeito. Provavelmente a pessoa pode ter feito usos equivocados da sua inteligência, ou abusado da sua esfera afetiva, ter afetado inadequadamente as pessoas com o seu comportamento e com isso ela acaba lesando os centros do seu campo de força, do seu espírito, do seu perispírito, que é a nossa forma quando a gente vai encarnar. Então, o perispírito é a forma do que vai nos dar a forma quando a gente encarna. Com isso pode trazer maneiras pela qual o nosso sistema nervoso central se desenvolve e funciona, trazendo sintomas. Um desses sintomas são sintomas autistas, que pode ser tão grave que você pode ter realmente como herança do seu passado um autismo. Lembrando que isso não é castigo, isso é uma possibilidade de você resgatar, de você rever velhos hábitos. Porém, vamos dizer assim, nem sempre as pessoas que nascem com alguma dificuldade estão numa relação de causa e efeito. É possível, sim, que espíritos superiores venham, inclusive, querendo nascer com certas experiências difíceis para poder, nesse sentido, angariar experiências. Mas eles não estão aqui em nenhuma resposta a alguma ação negativa que eles fizeram no passado. Muitas vezes, por amar seus entes queridos, ele vem numa forma de doente sem precisar ser, por amor, na tentativa de agregar irmãos queridos que, de alguma maneira, se afastaram. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Música 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 Música